Ó, esse ano tem eleições municipais em todo o país, mas no pleito de outubro não vai haver o chamado voto em trânsito. Vamos saber mais sobre isso e também outras informações a respeito das eleições com o Márcio Duarte, que é chefe da sessão de cadastro eleitoral do TRE. Márcio, bom dia! Explica pra gente por que não há o voto em trânsito nas eleições municipais. Bom dia, é um prazer estar aqui, primeiramente. Obrigado, Manuela, pelo convite. Então, primeiro é explicar o que é o voto em trânsito. É quando você, no dia da eleição, sabe que não vai estar na cidade onde você vota, onde está listado, então solicita na justiça eleitoral para que seja habilitado o seu voto em outra cidade. Então você sai de uma cidade dentro ou fora do estado para votar. Então seu nome vai sair daquela urna da cidade onde você vota e vai estar naquela urna da cidade que indicou, para um ou para ambos os turnos. O que acontece na eleição municipal é que os candidatos são próprios. Cada município tem os seus candidatos, tem a vereador e a prefeito. Então se você muda, deixa de votar num município, votar no outro, quando chegar lá na urna, os candidatos são daquele outro município. Então por isso que nós não temos voto em trânsito em eleições municipais, porque os seus candidatos da cidade onde você é eleitor, na cidade destino, são outros candidatos. E aí, Márcio, a gente precisa lembrar as pessoas da importância de estar em dia. Quem, por exemplo, não votou nas últimas eleições, o que tem que fazer? Exatamente. Lembrando aí, cada vez mais próximo, dia 8 de maio, o prazo limite para regularização das inscrições dos títulos eleitorais, para fazer seu alistamento, atualização dos dados, transferência da cidade onde você vota. Basta comparecer a um posto da justiça eleitoral, os cartórios, levando seu documento, seu documento de identidade, comprovante de endereço, para verificar a sua situação. Também pode ser feito pela internet, entra lá no site do TSE, que é o nome mais curto, www.tse.jus.br. Do lado direito, ali da tela, lá em cima, você vai poder consultar, primeiro, sua situação eleitoral, ver se está tudo em dia, se seu título está ok. Lembrando, você que pretende ser candidato também, inclusive, deve estar regular também. Então, vale sempre dar uma olhadinha rápida lá na internet, ou no seu e-título, que eu sei que já está lá no seu celular, abre o e-título lá no celular, verifica também sua situação eleitoral lá. E qualquer, se precisar de alguma regularização, alguma coisa, procure um posto da justiça eleitoral. Para quem quer tirar o título de eleitor, Márcio, às vezes os adolescentes que estão nos acompanhando, né, quem não tem o título de eleitor, tem que ser no TRE ou na unidade do VAPT-VUPT, por exemplo, consegue? Nos VAPT-VUPTs também, nas unidades do VAPT-VUPT também estão ativos para pedir o alistamento a qualquer operação, né. Lembrando que o atendimento do VAPT-VUPT é agendado previamente, então tem que entrar no site do VAPT-VUPT, fazer o agendamento, né, e nos postos da justiça eleitoral, não, a qualquer momento, chegar lá, pode ser atendido. Olha, o jovem, lembrando que o voto, o alistamento é obrigatório para quem tem 18 anos completos, mas o jovem de 16 anos pode, né, já se alistar e votar. E aquele jovem de 15 anos pode se alistar. Se ele fizer 16 anos até o dia do primeiro turno, também vota, se não, já está pelo menos alistado, vota nas próximas eleições. Que bacana, Márcio. Obrigada, viu, pelas orientações, pelas informações aqui para a gente, todo mundo já se preparando para isso, já começando, inclusive, a analisar a postura do seu candidato, se ele vai tentar a reeleição ou não, e depois já começar a analisar depois as propostas, né, para saber, para votar bem, para votar consciente, saber quem você vai escolher para representar aí o seu município. Obrigada, Márcio, mais uma vez pela participação, viu?